Bem-vindo, amigo assinante! Eu sou o Mauro Nunes e a gente está começando agora mais um Arquibancada aqui no Bande Esporte. E hoje, com um formato um pouquinho diferente, estamos todos online e vamos fazer mais um De Cara com a Arquibancada. E hoje eu convidei Isabela Ayame, youtuber aqui do Bande Esporte, jornalista, jogadora de vôlei. Vamos perguntar, vamos apertar um crack aqui. E além disso, Aline Calandrini, jornalista aqui da Bande também, ex-jogadora do Santos Futebol Clube Corinthians e da Seleção Brasileira. Vamos apertar e fazer perguntas bem profundas para Everton Henrique de Souza, ídolo do Borucidóte, jogador do Corinthians, jogador do Palmeiras, que fez dupla de ataque com Romário Baixinho na Seleção Brasileira. Everton, tudo bem? Está pronto? Tudo bem, Mauri? Como é que está? É mais uma vez um prazer poder participar, né? Ser entrevistado e confesso para você, estou um pouco nervoso, porque esse trio aí conhece bastante de mim, então estou um pouco nervoso. É isso aí. Isa, boas perguntas para o Everton? Boas e quentes. Vamos ver o que ele vai responder. Aline, tudo certo? Vamos em frente? Vamos em frente. Fala para ele não ser sabonete, tá? É, não pode ficar em cima do muro não, porque ele fica bastante, né? Beleza, Everton, eu dei um Google aqui em você para saber mais do início da sua carreira, né? Porque depois que você ficou famoso e explodiu com 19 anos no Corinthians, foi vendido, todo mundo meio que acompanhou aí a sua carreira profissionalmente falando. Mas teve o início um pouquinho mais difícil, né? Que ninguém fala muito, mas eu queria que você contasse um pouquinho ali das dificuldades do início da sua carreira, que você veio de uma família humilde, passou por muita dificuldade até chegar ao Corinthians. Queria que você começasse ali para a gente começar a fazer umas perguntinhas aqui mais fortes para você. Boa! Na verdade, assim, Amor, eu comecei a jogar bola com 4 para 5 anos no time de barro chamado Roque de Moraes e tinha um árbitro que apitava nossos jogos. E com 7 anos eu fui para o Corinthians e o irmão dele cuidava do campeonato interno dentro do Corinthians. E, para minha sorte até hoje, nunca conheci e nem encontrei esse irmão dele que chamava Miguel. Cheguei lá, perguntei para todo mundo, ninguém conhecia, encontrei o seu Zé na época que era o roupeiro e falou, ó, está tendo peneira lá no fundo. Aí eu fui para o terrão com a minha mãe com 7 anos de idade, eu não sabia nem amarrar chuteira. E aí esperei umas 3 horas, tinha mais de 300 moleque e tudo, e quando eu fui fazer a peneira, era no ano de 87 e 9, meu ano 81, e era no outro campo, no outro terrão. Só que como o treinador viu que eu fiquei muito tempo, ele falou, ah, ele já ficou aqui muito tempo, então hoje ele treina aqui, semana que vem, na época era fichinha, eu acho que você passou por isso também, fichinha para botar na semana que vem. E aí eu treinei 15 minutos, nesses 15 minutos eu arrebentei com o treino, fiz até gol de bicicleta. E para a minha felicidade, eu nunca joguei no ano certo o próprio meu, eu sempre joguei categorias assim, me treinei no Corinthians com 7 anos e saí no Corinthians com 19 anos. Mas ninguém lembra dessa história que você teve que ficar lá 3 horas esperando, foi fazer teste meio às cegas, sem saber o que estava acontecendo, e aí teve uma história linda aí nas divisões de base do Corinthians, estourando muito rápido, sendo vendido muito rápido, mas já é a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você. Você acha que naquele momento, obviamente, o Corinthians precisava de dinheiro, tinha uma dificuldade financeira e teve uma proposta boa para você sair logo cedo, mas você não acha que o jogador de futebol, especificamente, deveria esperar um pouco mais para sair do Brasil mais valorizado, ou você acha que, no teu caso, por exemplo, você saiu no momento certo, tinha que sair, e hoje, obviamente, é mais fácil dizer, mas você acha que foi a decisão correta naquele momento, você foi bem assessorado ou simplesmente não teve opção de escolha? Olha, na verdade, eu fui muito bem assessorado, né, Amaury? Porque eu estava arrebentando no Corinthians, já era campeão, já era artilheiro, já estava na seleção brasileira, já estava disputando muitos jogos, tanto nacionalmente e internacionalmente, só que eu tive um problema dentro do Corinthians. primeiro era o meu contrato, que eu ganhava muito pouco, essa é a grande verdade, aqui no Brasil, né, como muitos não sabem, hoje jogador de futebol ganha muito, eu sendo titular da seleção brasileira, jogando no Corinthians, eu ganhava 13 mil reais. 13 mil na seleção brasileira, hoje em dia nem jogador da Série B ganha 13 mil reais. Entendeu? Eu ganhava 13 mil reais e recebi uma proposta do Beste da Espanha, onde o Corinthians chegou a me vender, claramente eu com o meu pai, a gente não aceitou. Aí fui realmente afastado, eu voltei da seleção brasileira da Copa América, pro Brasil eu não fui nem treinar, eu já fui diretamente afastado pra treinar lá em Itaquera, onde hoje é o estádio. E fiquei ali praticamente um mês, um mês e pouco, sofrendo pressão, sofrendo pressão de todo mundo, e eu não aceitei. Quando eu voltei pro time, passaram-se três jogos, aí eu recebi a proposta do Borussia Dortmund, aonde era o que eu queria, da forma que eu queria, aonde, graças a Deus, financeiramente, eu fiz a minha, meu primeiro contrato na Europa já sendo independente financeiramente. Então, são coisas do futebol, e a carreira passa muito rápido, então você não tem muita opção, que nem eu, eu não sabia como era a Alemanha, o que falar em alemão, como chegar em alemão, então eu passei por muitas dificuldades, e dentro aqui também do nosso país, eu passei por muitas dificuldades dentro do futebol, mas sempre fui um cara muito bem estruturado, eu tenho uma família maravilhosa, eu sempre tive pai e mãe super corretos, sempre me deram o maior apoio e assínio. Então, as coisas ficaram fáceis depois que eu saí do Brasil. Isabela Ayane, pergunta pro Everton. Ô Everton, você se destacou no Corinthians, foi seu primeiro clube, assim, que você brilhou, não teve proposta depois pra voltar pro time, nunca recebeu uma nova proposta pra quem sabe encerrar a carreira, ou voltar depois do Borussia? Olha, Isa, a verdade é que não. Eu passei por tudo que eu passei no Corinthians, acabei aceitando uma proposta aqui do Palmeiras pra voltar pro Brasil em 2010, onde eu tinha Palmeiras, Fluminense, Inter, Flamengo, e eu e o Palmeiras. Eu acabei decidindo, depois de mais de 10 anos, 11 anos na Europa, voltar pra casa, porque tava muito longe da minha família, estava sozinho, não pela carência, porque isso eu não tinha, porque eu já tava acostumado a adaptar, mas se eu tivesse que voltar pro Brasil, seria São Paulo. E eu não tive nenhuma proposta do Corinthians, nada. O que eu tive do Corinthians foi uma negação, que quando eu saí do Palmeiras, eu estava voltando de recuperação do meu joelho e pedi pra treinar lá, pra fortalecer lá. E tive as portas fechadas pra mim. Então eu não tive proposta nenhuma do Corinthians e quando eu precisei só tratar o meu joelho, isso foi negado pra mim naquele momento. Só pra fazer um parênteses aí nessa questão, porque eu acho que é interessante, era a mesma diretoria, ou tinha alguém da mesma diretoria na época que você saiu e depois na época que você poderia voltar pro Brasil, poderia voltar pro Corinthians, mas acabou indo pro Palmeiras. Você lembra de alguém? Às vezes alguém que tava na base, assumiu o profissional, enfim. Eu não lembro exatamente quem era na sua época. Olha, Mauri, esses presidentes que tem, os diretores que tem no Corinthians, que a gente vai citar nomes, eu conheço desde os meus sete anos de idade, que é o Andrés, o Mane da Carne, o André Negão, o Jassa, aqui tá todo mundo lá até hoje. Mas eu não acredito que chegou no presidente, acredito que quando o diretor na sua época foi até um ex-companheiro meu, jogamos junto desde novos, chegou no profissional juntos, saímos juntos, jogamos na Europa contra, éramos grandes amigos e pedi pra ele. E realmente não houve o retorno. E uma pessoa dentro da diretoria falou, quem está te vetando lá dentro é essa pessoa. Pra mim foi uma surpresa. Você prefere não falar no Luiz? Cara, eu não gosto de polemizar, como a Aline diz, não seja sabonete. Na verdade, hoje não vou sim. Na verdade, na época, foi o Edu Gaspar. Edu, e vocês tiveram um crescimento muito grande dentro do Corinthians, né? Não, dentro e fora, assim, entendeu, Amaurei? Dentro e fora. Pra mim foi uma decepção. Aí quando o Corinthians foi inaugurar o estaqueirão, que chamou todos os jogadores, eu fui e tudo. Quando eu entro dentro do vestiário, ele me vê, ele me comprou e me fala, ah, você tá por comigo. Eu falei, não, eu não sou um cara de guardar, eu não guardo rancor. Eu sou um cara que deixa eu passar o momento. E aí as coisas pra mim, eu falei, não, não tô nada. Pra mim tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aquele assunto pra mim já foi passado, entendeu? Aí eu fiquei surpreso, porque foi um cara que eu compartilhei muitas coisas da minha vida com ele. E ele da minha vida também, porque a gente se conheceu, a gente era muito novo. A gente tinha sonhos. A gente chegou a profissional junto, a gente brilhou junto, a gente era parceiros, ia até fora. Ele no Valença, ele no Arsenal, eu no Borussia, eu depois no Saragossa. Então, assim, foi uma questão de frustração. Infelizmente, infelizmente acontece dentro da nossa carreira. Então é uma coisa aí que ficou um pouco ruim. Você teve uma mágoa muito grande, né? Pode continuar. Não, eu ia fazer exatamente essa pergunta. se ele teria alguma mágoa, no caso, na carreira dele. Agora a gente está entendendo um pouquinho essa questão do Edu Gaspar. Mas você acha que você consegue diferenciar o fato dele ser o profissional do pessoal? Você acha que ele agiu pensando financeiramente no clube e não na questão pessoal, no caso de vocês terem sido amigos e companheiros? Enfim. Olha, eu vou fazer um adendo nessa pergunta também, porque antes de você responder, é bem interessante essa pergunta da Aline. que na questão do futebol, quando a gente tem que diferenciar o profissional do pessoal, se você já tem uma amizade com a pessoa, e não só uma amizade, mas conviveram juntos, dividiram o quarto de concentração juntos, é muito difícil, né? você separar uma coisa da outra. Principalmente que o Everton era um jogador que tinha totais condições de chegar no Corinthians e ajudar o Corinthians na época que ele voltou para o Brasil. infelizmente ele acabou indo, não infelizmente, mas acabou indo para o Palmeiras, mas ele disse que teve essa frustração. Então, a pergunta da Aline é muito pertinente, é muito boa. Quero saber se você conseguiu diferenciar a Everton, esse lado profissional do pessoal. Sim, sim, eu totalmente amarei, eu não sou, é o que eu disse, eu sou uma pessoa que me conhece realmente, que é o caso de vocês três, sabe que eu sou um cara muito brincalhão, muito gente boa, muito, só quer dar risada e tal, essa coisa do pessoal para o profissional, eu entendo, a única coisa que eu não entendi foi um retorno, sendo que a gente se falava sempre, foi um retorno, não dá, não dá, não dá, está tudo certo, sendo que quem abriu as portas para eu treinar, para eu fazer a fisioterapia tudo, foi o Vampeta, e na época o Vampeta estava no Osasco, não era nem o Dax, era o Osasco, e as condições do Osasco naquele momento, eram umas condições muito ruins, e eu ia com a maior dedicação, eu ia com o maior prazer, com a maior alegria, sendo que passaram-se dois meses, eu recebi uma baita proposta para jogar no futebol rosto, então assim, eu não tenho mágoa não, simplesmente foi aquele momento, entendo ou não entendo, mas aceito, é respeito, e eu respeito a decisão dele, sendo que estava com o Andrés aí recentemente, foi se tocado no assunto, eu falei, ele falou, por que você não me ligou? Eu falei, cara, você tem tanta coisa na sua vida, que eu não vou ligar o presidente, eu sei que eu tenho abertura a isso, mas se eu posso falar com uma pessoa... O Andrés falou isso para mim também, sabia? Eu nunca te falei isso, mas quando eu entrevistei o Andrés, ele falou, ele falou, ah, mas eu fiquei até assim com o Everton, porque o Andrés tem o perfil de deixar muito, o diretor de futebol que ele escolher, decidir tomar as decisões de contratação, negociar salário, ele fica mais de fora, resolvendo as coisas do clube, e ele falou isso, ele falou, inclusive o Everton teve uma situação, que ele podia ter voltado de Corinthians, acabou indo para o Almeida, mas se ele tivesse me ligado, eu teria trazido ele para cá, ele sempre fala isso. O que aconteceu, Maurício, foi muito claro, eu não queria voltar para o Brasil, essa era a grande verdade, eu não queria, porque eu estava na Espanha, estava bem, estava tranquilo, eu recebi uma proposta do Catar, e o Saragossa me devia uma temporada, e eu joguei uma temporada sem receber, para pagar os outros jogadores, porque eu e a Ayala, eram os capitães do time, eram os que mais recebiam, cara, mas tinha cara que não recebia tanto, foi isso que a gente fala, no futebol, tem cara que ganha muito, tem cara que não ganha muito, eu abri mão um ano de receber, e quando eu recebi a proposta, eu queria receber o meu dinheiro, para ir embora, só que o meu contrato no Catar, ele era muito alto, então eles falam, você vai ganhar tudo isso, e não vai deixar para o clube, cara, se eu estou na Espanha, abri mão de estar no meu país, a minha família, tudo está indo para trabalhar, e eu trabalhei, e aí teve uma complicaçãozinha, eu acabei não indo, e quando eu acabo ficando, o Saragossa me botou na geladeira total, eu não podia nem treinar na hora do time, eu não podia nem andar na cidade, eu fui um cara de um ano, que fiz 28 gols, sendo o maior artilheiro da história do clube, em uma temporada, subi no clube para a primeira divisão, e eu não podia nem sair da minha casa, porque eu era massacrado por torcedores, pela imprensa, e imagina o que eu passei ali, aí quando eu recebi a proposta do Palmeiras, uma proposta que para mim, financeiramente era muito boa, eram dois anos de contrato, e também poder voltar ao Brasil, só que depois que eu assinei com o Palmeiras, o Mano e o... Pode falar que entrou ligação aí, Desculpa, perdão, o Mano e o Ronaldo entraram em contato comigo, e aí eu já tinha assinado o contrato, aí eu já tinha voltado para casa, e aí foi o que aconteceu, mas é uma coisa de profissional, foi profissionalismo, eu sou corintiano, meu filho é corintiano, minha família inteira é corintiana, mas no seu momento, eu optei pelo lado profissional, e depois que eu assinei um contrato, eu não posso voltar atrás, claro que eu gostaria de voltar a jogar no Corinthians, mas não tive essa possibilidade. E só sobre uma... Eu queria fazer essa pergunta no início, mas como a gente foi entrando nesse assunto, existe algum tipo de preconceito na Alemanha, quando você chegou lá, ou na Europa de uma forma geral, dessa questão que a gente está vendo hoje em dia, em relação ao racismo, você enfrentou isso, você teve algo pessoal, que você sentiu, talvez você não tenha exposto, de uma forma assim, como alguns jogadores fazem, mas você sentiu em algum momento ali, quando você estava na Europa? Olha, na Europa em si, bastante, na verdade. Quando eu cheguei na Alemanha, claro que é tudo muito novo, você vai conhecer companheiros novos, tudo dentro da Alemanha, eu vou ser bem sincero para você, eu não sofri, eu só presenciei um episódio, que foi o primeiro dia que eu fui treinar, o time tinha jogado um dia antes, contra o Baylor Vekius, o clássico empatou 1x1, e o Sandy Olize, que na época o Camarones, que era o capitão da, 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 não, nigeriano, da Nigéria, e o Stefan Reuter, que era o capitão do nosso time, e a Alemão, numa baita confusão, uma baita discussão, no meu primeiro dia, eu vendo tudo aquilo ali, e aí eu vi o posicionamento do Lehmann, o Jens Lehmann, que era o goleiro na época, ele levantou, e falou para o nosso capitão do time, você é racista assim, você não gosta dele, porque ele é negro. Cara, eu nunca tinha visto isso, mas uma coisa que eu fiquei assim, olhando, e eu falei, caraca, mas que confusão que está acontecendo, porque o Alemão, ele é muito assim, sério, a Maria, se ele gosta de você, ele vai falar que gosta, se ele não gosta de você, ele não vai te prejudicar, ele vai falar, vou correr por você, mas não sou seu amigo, então é muito assim, é muito radical, ou é 8 ou 80, né, e o que eu, dentro da Europa, presenciei, sendo que todo mundo deve ter visto aí nas matérias, até recentemente aí, eu vim falar do caso do Samuel Eto'o, né, que o árbitro lá da Espanha, que foi uma atitude mais bonita, mais linda que ele viu dentro do esporte, a minha atitude com o Eto'o, porque o Eto'o jogando com a gente em Saragossa, a minha torcida, a torcida do Saragossa, fazendo sons de macaco com o Eto'o, e o Eto'o se revoltou, e queria sair do campo de qualquer jeito, e para ele sair do campo, ele tinha que ser expulso, e ele bravo, discutindo, o jogo parou, o árbitro não sabia o que fazer, eu fiquei só acompanhando, e quando ele ficou sozinho, o Raikard estava falando com ele, e o Ronaldinho, eu cheguei nele e falei, irmão, eu acho sua atitude correta, eu acho que eles estão sendo racistas com você, mas estão sendo muito mais racistas comigo, com o Toledo e com o Álvaro, que nós somos negros, jogamos no Saragossa, a gente está aqui todo dia, eu não posso fazer um gol, e esse cara que te chamou de macaco, está feliz, porque eu sou negro, eu sinto na pele todos os dias, desde criança, o racismo, e isso acontece, só que, se você quiser ir embora do campo, eu vou embora com você, mas eu acho que você deveria ficar, eu acho que você deveria ficar nesse momento, e aí reuni todos os jogadores do Saragossa, e todo mundo queria sair do campo, que aconteceu aí no jogo do PSG, e aí nesse momento... E aconteceu exatamente, aconteceu um caso bem parecido, no jogo do PSG, que o Neymar se reuniu, eles estavam jogando contra o time da Turquia, e aí eles se reuniram, você fez exatamente a mesma coisa, você chegou do lado do Etor, e falou, olha só, você quer sair, você está 100% certo, porém, isso já acontece, você assimilou o racismo, de uma forma mais natural, porque você já estava sofrendo isso, não natural, o racismo nunca vai ser natural, mas você já assimilou aquilo, e passou para ele, olha só, a gente está aqui, para defender a nossa profissão, para defender o nosso time, as cores do nosso time, mas, se você quiser sair, eu vou com você, foi isso que você colocou para ele. Coloquei para ele, porque assim, a maioria, nós, que temos uma força, principalmente dentro da mídia, principalmente os jogadores dentro de campo, que mexem com a opinião pública, isso é um assunto que a gente tem que falar todos os dias, porque eu sou o Everton, 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 eu sou o Everton comentarista do arquibancada, eu estou aparecendo em uma televisão, sou um jogador muito bem sucedido, muito bem instruído, é uma educação muito boa, então, eu não sofro racismo, porque a pessoa chega, eu chego no baitacarrão, chego bem vestido, me posiciono, falo bem, e as pessoas sabem que eu sou o Everton jogador, mas e o Antônio, que mora na periferia, e o José, e o Pedro, sabe, isso é uma coisa muito complicada, porque eu acho que hoje, a gente fala de racismo, os jogadores fazerem isso, eu acho que está muito mais que correto, tem que se sair de campo, a UEFA, a FIFA, as federações, tem que se tomar uma atitude, né, porque eu gosto do Dom Maurinho, não porque o Maurinho tem os olhos verdes, ou azul, ou porque é branco, não, porque ele é uma boa pessoa, então, e fazem coisas boas para mim, como para as outras pessoas, me trata com respeito, então, acho que isso tem que estar voltado dentro da sociedade, dentro da educação, que infelizmente, no nosso país, nós não temos. É, eu acho que você tocou num ponto, eu acho importantíssimo, você tem voz, jogadores de futebol tem voz, mas poucos se posicionam, poucos, a gente está vendo, eu tenho um exemplo, assim, muito bacana, que é o Julião, do Fluminense, é um cara que se posiciona o tempo inteiro, politicamente, sociedade, de um modo geral, e o outro que eu vejo que se posiciona muito, que é o Richarlison, o pombo, né, ele é um cara que se posiciona o tempo inteiro, no contexto geral, e muito se cobra do Neymar, por exemplo, o Neymar só foi se posicionar, por exemplo, em relação ao racismo, depois que ele sofreu na pele também, porque ele nunca se posicionou, nunca se manifestou em relação a essas coisas, então eu vejo que os jogadores têm muita dificuldade de colocar a voz, de colocar em prática, sabe, não sei, você acha que é por eles não serem tão bem instruídos, não sei, não ter uma base, é uma necessidade se posicionar, eu acho que é importantíssimo quando o cara vem, e ele se posiciona não apenas dentro de campo, não apenas sobre futebol, mas no contexto geral, que a sociedade, temas que a gente vem discutindo diariamente, é importante, né? Sim, é excelência, isso só agregar nessa pergunta, que era minha próxima, achei ótima pergunta, tá, guarda essa daí, Everton, mas sobre esse tema ainda, sobre o racismo, sobre posicionamento dos jogadores, exatamente isso que você falou ali, a minha opinião, é o que eu acho, eu acho que muitos jogadores acabam não tendo a coragem de se expor, entendeu, a coragem não de, ah, eu sofro racismo, eu vou me expor, mas a coragem de saber o que falar no momento que acontece alguma coisa, é o momento que eles se sentem prejudicados por algum motivo, então, acaba sendo muito da instrução, essa é a minha opinião, talvez que, por conta de não ter tido a educação, né, que a maioria dos jogadores não pode ter por causa do futebol, a gente falou isso semana passada com a Aline aqui, né, em relação à educação e o esporte, eles infelizmente não caminham junto no Brasil, mas, o que está sendo visto, né, pelo Igor Julião, pelo Richarlison, é alguma forma de posicionamento, e isso é muito importante, porque dá força ao esporte, dá força, né, ao preconceito de uma forma geral, que não deve existir, né, seguindo aí com o Everton. Vamos lá, Maurício, é o que eu penso, acho que a informação hoje, ela é muito clara, a gente vê esse tipo de assunto todos os dias, eu acho que o posicionamento, é, com racismo, com pré-julgamento, um preconceito, em todas as áreas, é o que eu falo, eu sou negro, já sofri racismo pra caramba, é, não sofro, porque eu sou negro, bem sucedido, fui um jogador que tem uma carreira bacana, e sou um cara que não me mete em confusão, então, eu me posiciono, eu sei como é que é, só que a minha vida mudou, daquele que não mudou, então, assim, se eu tenho, é, é, voz ativa, eu tenho que me posicionar, tipo, não saindo do racismo, vou dizer, o lado, o lado gay, ontem eu tava com amigos, numa confraternização, e um amigo invadiu o espaço, de duas mulheres que eram gays, pelo fato dela seguir, ela pediu, eu quero distanciamento, um amigo meu, então, numa baita confusão, e eu, eu só gosto de ver o circo pegando fogo, aí eu me posicionei, eu acho que na hora que ele discutiu com o lado feminino, puta, legal, não sei de quem tá certo, quem tá errado, não me interessa, na hora que ele entrou no lado gay, aí eu me posiciono, e eu não sou gay, mas eu me posiciono, eu falo, opa, não, você não pode falar assim de uma pessoa, você não pode ir pelo lado pejorativo, a opção sexual dela é dela, isso é um problema dela, o que ela faz da vida dela é dela, agora, se você tá certo, se você tá errado, nem discute, a gente tava todo mundo aqui, você invadiu a área dela, depois que terminou tudo, eu não tinha nada a ver com o assunto, só pedi, desculpa, eu acho que é muito chato, você sair da sua casa e ir no restaurante, e passar por uma situação dessa, você estando certo ou estando errado. Que infelizmente ainda acontece, seja o preconceito racial, seja o preconceito sexual, seja qualquer tipo de preconceito, infelizmente ainda acontece muito, na nossa sociedade. Eu acho que a Isa tem uma pergunta também, né Isa? Sim, é só complementando, a Aline falou que falta de jogadores se posicionarem, mas não só os negros, ontem o caso do Everton, ele não tinha nada a ver com o assunto, ele se posicionou, então não só nos jogadores negros, tem que se posicionar, todo mundo tem, por uma causa maior, e pra realmente não ter mais esse problema, que precisa acabar de uma vez. Ô Everton, voltando pra sua carreira, você teve seu auge no Borussia, e acho que no Saragossa, acho que você pode concordar comigo, mas onde você jogou mais bola, eu queria saber disso, onde você acha que você jogou mais bola, e se você queria ter mais oportunidade da seleção brasileira? Isa, é que a carreira, ela é muito dinâmica, muito rápida, claro que vai ficar marcado, o feito que eu fiz no Borussia Dortmund, que eu sou lembrado até hoje, por chegar ao time, tantos anos você ganha título, fazer gols importantes, e no final ser coroado, naquele momento, com o gol do título, então isso fica muito marcado. E no Saragossa também, eu tive grandes temporadas, joguei com grandes jogadores, sou lembrado até hoje, sou o maior artilheiro de uma temporada da história do clube, quando eu volto pra lá, como eu volto pra Dótimo, o carinho, a admiração dos torcedores, isso é uma coisa muito bacana, foi o que eu conquistei lá, lá atrás, foi um trabalho que eu fiz, então pra mim é difícil falar o melhor momento, os dois momentos pra mim foram maravilhosos, as duas cidades, os dois times, eu tenho um amor assim muito grande, mas claro que fica marcado do Borussia, porque fazer um gol de título é sempre especial, né? Aí depois desse gol aí, fora de campo, o pai voou, mãe. Vindo pra essa pergunta aqui, quero que seja a última pergunta, a gente tá com um tempo bem, papo bom, passa rápido, tempo bem curto, mas pra gente finalizar, Everton, sobre a questão das maria chuteiras, você que é o cara que sempre expõe, tá solteiro, é a mosca branca do mercado, o pai tá on, o pai tá on, existe esse, realmente, ainda hoje em dia, existe esse interesse, tanto, sabe, das mulheres, mas de uma forma geral, pelo cara ser jogador de futebol, muita gente fala assim, pô, o jogador é feio, queria ver se ele estivesse com uniforme de lixeiro, se a mulher ia ficar com ele, como é que você vê essa relação da maria chuteira, e se isso é de fato verdade, porque uma coisa é o cara não ter a profissão que você tem, não ganhar o dinheiro que você tem, e conquistar uma mulher tão bonita, ou algo desse tipo, mas outra coisa é a mulher se interessar, ter esse tipo de interesse, né, pelo jogador, só porque ele é famoso, você acha que isso é, de fato, existe ainda, hoje em dia? Existe não, existe ela atrás, existe e vai sempre existir, é uma coisa normal, quando você está na exposição, você está na mídia, você é atleta, você ganha altos salários, e você frequenta os melhores lugares, automaticamente você vai chamar a atenção muito mais por isso, porque, cara, jogador de futebol, infelizmente, a classe, ela não é unida, se ela fosse unida, cara, é a melhor profissão do mundo, você sai no mundo inteiro, e todo mundo gosta de futebol, o mundo inteiro gosta de futebol, futebol, mas isso, Amore, acontece, e acontece bastante, depende de onde você frequenta, as pessoas que você frequenta, porque todo mundo, para você conquistar uma mulher, ou mulher conquistar o homem, há um interesse no começo, e depende como, às vezes a gente vai pela beleza, às vezes a mulher vai pelo teu carro, vai pela maneira que você é, há um interesse, e no mundo nosso, o nosso mundo, a gente sabe, que tem as maria chuteira, porque a mesma que sai, com o cara do Corinthians, sai com o cara do Palmeiras, sai com o cara do Santos, do Internacional, e é o meio, e todo mundo se conhece, claro que tem a maria chuteira, para caramba. E existe alguma solução, para isso? Bom, a gente não pode continuar, com esse assunto, a gente vai voltar com esse assunto, numa próxima semana, quando o Everton estiver aqui, com a gente, eu queria agradecer, Isabela Ayame, Aline Calandrini, e Everton Henrique de Souza, por esse papo, muito bom, que a gente comece, mais um ano, de arquibancada, pela frente, com muita alegria, com muita informação, sempre com um toque, de descontração, do formato que a gente faz, às vezes com um assunto sério, às vezes com um assunto mais divertido, algo para finalizar, vocês três? Não, só que o nosso ano seja maravilhoso, e que a nossa amizade continue. Isso aí, Everton, só mandar um beijão para os três, e para as nossas duas, esmanfete, elas estão esmanfete agora. Aline, vamos finalizar alguma coisa? Não, gente, é um prazer estar com vocês, mais um ano, e vamos que vamos, para o próximo. É isso aí, esse foi mais um Arquibancada, muito obrigado pela audiência, e a paciência de todos vocês, semana que vem tem mais, fui! E aí